O encontro periódico da diretoria da Cassispa, coordenadoria das associações empresariais do sudoeste do Paraná, contou com a presença do chefe da Casa Civil, Guto Silva. A pauta do encontro, que contou com a presença de mais de 100 empresários, entre presidentes de associações comerciais e lideranças do setor, foi estabelecida pela entidade que representa as associações comerciais do sudoeste do Paraná. Essa questão da PR-280, a gente necessita urgentemente que isso seja resolvido. A economia depende muito dessa rodovia e ela serve para todas as finalidades para o desenvolvimento econômico. Entre outros assuntos, também tratamos sobre a questão da substituição tributária e os projetos do governo do estado para a região do sudoeste, bem como para o estado do Paraná como um todo. Guto Silva destacou que o sudoeste do Paraná vai receber uma série de investimentos estruturais há muito tempo esperados. O encontro foi uma oportunidade para apresentar à região e aos empresários os projetos do governo para a região, entre eles a solução para a PR-280. Alguns trechos do Rincão a Palmas já começam a ser recuperados, isso é paliativo, já sempre tenho dito isso, não resolve todo o problema, mas resolve de forma temporária. E agora, no segundo lote, nós devemos iniciar o processo de ampliação de terceiras faixas, já aqui no trecho entre Pato Branco e Francisco Beltrão. Então, as intervenções nas rodovias, nas 280, ela é consistente, já tem orçamento, já tem andamento, já foram autorizados os projetos e gradualmente a população vai percebendo grandes transformações na rodovia e eu tenho convicção de dizer que nós vamos entregar ao final do mandato uma rodovia muito diferente da que está posta, porque de fato é uma rodovia que mata muita gente, muito perigosa e o sudoeste não merece essa realidade. O governo não descarta a privatização do trecho. O governo Bolsonaro já sinalizou que gostaria de inserir nesse pacote de concessões a rodovia 323, a 280, a nossa 280 e a 092 do Norte Pioneiro, para ampliar o pacote de concessões. Se isso for um desejo regional, se isso for uma vontade do Estado, é possível fazer, mas como? Desde uma regra nova, com Caixa Econômica Federal, concessões realizadas na Bolsa de Valores, dando transparência, porque muitas vezes o pedágio não é ruim, o que é ruim o pedágio nós temos no Paraná, o mais caro do mundo. Outras rodovias do sudoeste receberão melhorias em breve. Nós inserimos também o trecho entre Pato Branco e Doisinhos, o trecho da Etapejara do Oeste, bom sucesso, Verê, com acostamento, nós inserimos, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, são essas artérias principais, juntamente com os 180, que merecem uma maior capacidade de tráfego. São rodovias da década de 70, 80, com a realidade de escoamento de safra e veículos era muito reduzido. Então nós agora, nesse momento, já colocamos o banco de projetos, naturalmente tem que listar o projeto, entregar o projeto e listar a obra, mas está no cronograma, com recursos disponibilizados, para que a gente possa devolver ao sudoeste a capacidade de tráfego com segurança e, naturalmente, com competitividade para os nossos produtos.